Agora nós vamos conversar ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, é o nosso entrevistado do dia, porque na sessão de ontem, né, ontem, segunda-feira, teve sessão, o vereador apresentou aí algumas indicações, falou sobre a questão do plano diretor, que já já a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes eu quero até começar a entrevista falando sobre a questão dos terrenos baldios, que foi um dos assuntos que o vereador abordou na sessão de ontem. Primeiro, vereadora, quero cumprimentar, agradecer por ter aceito o nosso convite, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistem pela TVC, que nos ouvem pelo microfone da Rádio Cultura FM, é um prazer muito grande estar no seu programa e eu que agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo com a nossa querida população. É, Ana, como você bem frisou, a gente está sofrendo muito nesse período de chuva, a gente vê o sofrimento já da população treslagoense, como eu já estava vendo no seu programa já, a água invadindo as residências, o sofrimento que a nossa população está passando nesse momento chuvoso, um momento atípico e para não ter ainda, além do problema da água, nós temos esse problema de terreno sujo. É como eu sempre falo, a pessoa pode ter 10, 20 terrenos, mas mantém o seu terreno limpo, mantém o seu terreno roçado, passa um veneno, a pessoa não é obrigada a conviver com o terreno, eu pago meus impostos, pago tudo certinho e aí você ter do lado da sua residência um terreno que é o Matagal, além de ser um problema para a saúde pública, não deixa de ser também um problema para a segurança pública. Então nós cobramos muito, estamos cobrando muito do Poder Executivo, no setor, na diretoria de fiscalização, porque a gente não pode aceitar e assistir calado a população sofrendo com esses terrenos baldios e posso dizer sim com tranquilidade, da irresponsabilidade de muitos dos proprietários desses terrenos. Bom, porque a Prefeitura, inclusive, ela publicou no Diário Oficial um decreto notificando todos esses proprietários. Acho que me inspira o prazo agora, nessa semana, para eles limparem os seus terrenos. Sim, foi até que falamos na sessão. A intenção da Prefeitura, como da Câmara Municipal, não é multar as pessoas, sabemos das dificuldades. Só que se as pessoas não tomam a providência, tem que ser penalizado de alguma forma, porque não pode também o Poder Público pegar os seus maquinários, os seus trator e limpar terreno particular, gastando o dinheiro meu, o dinheiro seu, o dinheiro dos impostos dos três agoenses, para limpar terreno de pessoas que não têm responsabilidade. Então, tem que aplicar multa, tem que fazer ele onerar o município com o gasto que teve para limpar aquele terreno, é mais do que justiça, porque senão a gente penaliza quem cuida dos seus quintais. Porque a pessoa que cuida dos seus terrenos, dos seus quintais, não pode ser penalizado por aquela pessoa que não está nem aí. E você vê, andando pela cidade, alguns terrenos que parecem uma floresta. Então, é inadmissível. É animais peçonhentos, nós estamos vivendo um problema sério de pernelongo com dengue. Então, a gente tem que cobrar firme, nós temos que cobrar firme dessas pessoas e responsabilizá-las, se eles, caso não, tomar providência e limpar os terrenos deles. A partir desse momento, após essa semana, esse prazo, aí sim começa o período para a aplicação das multas. Isso, começam as notificações e, posteriormente, geram as multas, porque não podemos. A gente até está cobrando muito isso aí da Gabriela, que assumiu o departamento de fiscalização, porque não podemos aceitar. A população cobra muita gente também. A gente fica ali direto para o vereador. Do lado da minha casa está um terreno, as pessoas mandam foto. A gente fica, assim, sabe, aterrorizado de ver o descaso que as pessoas têm com suas próprias propriedades, podemos dizer. Porque é a propriedade dela e ela não cuida do que é dela. Então, é lamentável você ver um terreno que está um matagal, uma mata. Volto a dizer, causando transtorno, problema para a saúde pública, porque a gente sabe do problema que estamos tendo com a dengue, e também para a segurança pública, porque esses matagal também é local de pessoas fazerem, esconder, pessoas escondem material furtado, roubado, enfim, usa para tudo, qualquer coisa, naquele meio daquele matagal. Queimar a fiação, muitas das vezes já fomos nesses terrenos, e você vê lá que tem local onde as pessoas roubam os fios e vai lá queimar os fios para tirar o cobre. Então, nós temos que cobrar, sim, e responsabilizar essas pessoas que não cuidam dos seus terrenos. O senhor sabe se a Prefeitura tem fiscais o suficiente para fazer esse trabalho? Porque a gente vê muito isso, a Prefeitura, todos os anos, ela notifica os proprietários. Mas será que tem essa cobrança, exige mesmo essa cobrança por parte do proprietário? Ana, a gente sempre está ali no departamento, tem sim os fiscais, são os fiscais atuantes. É claro que é um processo um pouco lento para chegar e elaborar todas as atuações, porque a cidade nossa, não preciso falar que é uma cidade muito expandida, é uma cidade muito grande. É uma cidade que, eu estava até vendo ontem na televisão, cidades no Rio Grande do Sul de 100 mil habitantes, você vê uma visão aérea pequena. E nós aqui, uma cidade de 130 mil habitantes, 135 mil habitantes, é uma cidade muito esparramada. Então, a gente também paga um preço. Mas nós temos os fiscais que vai atuando, vai atuando, vai notificando. E é claro que, às vezes, não é da velocidade que nós gostaríamos, que a população gostaria. Porque, com certeza, o efetivo não atende numa velocidade que a gente gostaria. Mas é feito sim, é fiscalizado, e nós temos um efetivo que vai atendendo sim essas demandas. Pois é, algumas pessoas até perguntaram, ah, vai ampliar esse prazo? A Prefeitura vai estender o prazo? Não dá para ficar estendendo o prazo, né? Não, não. O prazo que tem é a pessoa correr aí e se programar, se não tiver condições de pagar, junte suas ferramentas, faz num sábado, vai lá no seu terreno, limpa, faz aquele mutirão, leva um tereré, mas cuida, limpa do seu terreno. Você que tem um terreno loteamento, que paga parcelado o seu imóvel ali, que é um terreno, não deixa no abandono, é seu, você está pagando pelo que é seu. E é bonito você chegar lá no próprio terreno seu, você vê limpinho, cuidadinho. Só que, Ana, podemos dizer também que essas pessoas que têm esse terreno cuidam. Nós sofremos mais com pessoas que têm grandes áreas. Pessoas que chegam lá, tem quase uma chácara dentro da cidade e está o matagal. Aqueles que não cuidam. Então, as pessoas que já é correta, que paga o seu IPTU certinho todo ano, nesse caso, a maioria cuida do seu terreno. Então, a gente fala no local. Quando você chega num local que está abandonado, você vai puxar? Tem cinco, seis anos sem pagar IPTU, muitos já estão em execução no fórum. São dos grandes investidores, geralmente, né? Sim. Bom, mas falando aí nessa questão de loteamentos, vereador, um outro assunto também que a gente tem abordado bastante, essa questão do plano diretor. O senhor, inclusive, protocolou um ofício na prefeitura solicitando a revisão do plano diretor. O porquê de revisar esse plano? Ô, Ana, preocupado principalmente com a nossa população, como eu disse na sessão ontem. Hoje, Três Lagoas, ela tem três setores que cada setor tem a metragem dos seus terrenos. E o plano diretor é um plano de uma lei de 2000, é uma lei de 2083, de 2006. E nós temos que fazer essa revisão, porque está dividido por área e tem área que o terreno, quando a pessoa vai fazer um loteamento, é o terreno mínimo é 330 metros, 300 e poucos metros. Outras áreas é pior ainda, que é acima de 500 metros. Então, fica inviável para a pessoa fazer um loteamento e, principalmente, inviável para a população comprar um terreno. Porque se vai comprar um terreno numa metragem dessa, é uma fortuna, principalmente na realidade de Três Lagoas. Então, nós precisamos destravar essa questão através da revisão do plano diretor, porque Três Lagoas, num passado recente, era outra realidade. Não tínhamos investimento em drenagem, como tem hoje. E as obras estão avançando. Então, assim, até a população, às vezes, fala assim, mas falando em drenagem, vive inundando. Mas está tendo grandes obras de macro-drenagem, micro-drenagem, como tem em Rafael Diaro, vai começar na Jari Mercante, São Carlos, em vários bairros. Logo, logo, vai, com certeza, ter grandes termos dessas drenagens e, depois, logo, a sonhada pavimentação asfáltica. Mas, voltando a falar nesse assunto, hoje, com essas grandes obras de drenagem, nós temos que reduzir o tamanho dos terrenos de loteamento que vão sair num futuro próximo. Porque hoje as pessoas, às vezes, não estão soltando loteamento, porque fica inviável para a pessoa que tem a área que quer fazer o loteamento. Porque é uma metragem muito grande e também encarece muito. A preocupação maior minha não é questão do loteador, é questão da população. Porque se você pegar um terreno de 10 por 20, que hoje você, através de um grande projeto, um terreno de 10 por 20, faz uma bela de uma casa, você vai pagar um preço num terreno de 10 por 20, 200 metros quadrados. Agora, imagina um terreno de 530 metros, 540 metros. Fica totalmente inviável, tanto para o loteador e, principalmente, para a nossa população comprar. Porque encarece muito. Porque um terreno de 200 metros, podemos dizer que vale, assim, 60 mil reais, 50 mil reais, 60 mil reais. E se você pegar um terreno desse e praticamente dobrar, ele vai para 120 mil. Então, é uma temática. Então, assim, a gente tem que, com urgência, fiz um documento para o secretário de governo, para o Leonel, também para o prefeito Anjo Guerreiro. O prefeito Anjo Guerreiro interviu junto com a secretaria de governo para fazer essa revisão com urgência. Nós fazendo essa revisão, nós estamos dando oportunidade para novos loteamentos com terreno menor. E aí, sim, as pessoas, a população transalgoense que não tem seu terreno, fazer a aquisição do seu sonhado terreno e depois a construção da sua casa. Porque a gente tem ouvido também, algumas pessoas falam, ah, mas vai diminuir os terrenos, as pessoas querem morar num espaço maior, querem ter uma casa com quintal, isso pode inviabilizar isso. Mas tem esse outro lado que o senhor coloca, que fica caro. Sim. O impossibilitaria as pessoas adquirirem o seu imóvel? É, com certeza, Ana. Mas, assim, as pessoas não precisam se preocupar por isso, porque o próprio loteador, às vezes, ele deixa, assim, um quarteirão com um terreno um pouco maior. E se a pessoa também quiser uma área grande, ele vai lá e compra dois. Compra dois lotes, ele tem condições de ter uma área enorme. Tem pessoas que sonham em ter terreno 20 por 50. Ah, o cara tem um 20 por 50, quase uma chácara. Ele vai lá e compra dois, três terrenos. O que não podemos é fazer lotes tão grandes assim, e aí dificulta a maioria da população que quer adquirir um seu terreno e construir sua casa. Então, a gente tem que olhar pela maioria. E mesmo assim, como eu disse, num loteamento, sempre o loteador deixa um quarteirão com um terreno um pouco maior. Por exemplo, se vai sair um loteamento com os terrenos de 220 metros, você pode ter certeza que dentro daquele loteamento vai ter terreno também de 300, 330 metros, até para adequação do projeto. Não tem como você pegar um projeto e fazer praticamente 100% de 220 metros. Algumas áreas, alguns pontos, fica um terreno maior de 330, 300, 400 metros. É que hoje, na verdade, não tem e não permite lotes menores, né? Não tem, é isso, é isso. Se ele quiser ter o maior, ele conta o maior. Isso, e se a pessoa também quiser fazer um loteamento de terreno só de 500 metros, mesmo com a lei, fica à vontade. O que nós temos que deixar é destravamento da lei para a pessoa fazer o loteamento com áreas menores. Mas se a pessoa, um loteador, olha, eu quero fazer um aqui só com 700 metros, praticamente uma chacrinha, e vender. Ótimo, apresenta o projeto, e assim ele faz o terreno da metragemã que ele quiser. Exato, e a gente sabe que o plano diretor é que dá diretrizes para a cidade, né? E não é só a questão dos loteamentos, mas tem uma série de outras situações que precisam ser analisadas na cidade. É, mano, uma das coisas também que a gente sofre muito penalidade é aquela questão da interpretação sobre o uso do passeio. E até isso temos que fazer uma revisão bem feita e dar oportunidade para os empresários. A gente vê o sofrimento que os empresários estão, e muitas vezes a pessoa quer usar um pouco do espaço ali, da calçada, para colocar a exposição à sua mercadoria, enfim. Já tem uma certa liberação na metragem, mas a gente tem que adequar melhor essa forma. Para quê? Porque muitas das vezes é interpretativo do fiscal. Você tem uma noção hoje, Ana? Às vezes a gente é cobrado, às vezes a pessoa quer comprar aqueles banners pequenininhos, de colocar no cantinho da calçada, fazendo uma propagandinha da sua loja. Não pode. Vai lá, notifica, causa o maior transtorno. Enfim, não estou falando que o fiscal está errado, mas nós temos que fazer uma revisão nessa questão também para dar oportunidade para o empresário, para o comerciante, expor também a sua mercadoria, fazer a propaganda do seu empreendimento, porque é questões que a gente vê que realmente é burocrática, não atrapalha nada, não atrapalha o PDS, não atrapalha, podemos dizer, até a questão da beleza da nossa cidade. Então a gente vê assim que muitas das vezes picuinha, mas picuinha por quê? O plano diretor proíbe. Então causa muito prejuízo, muito transtorno para os empresários e a gente fica muito triste quando a gente vê grandes empresários que colocam às vezes um inflável num sábado de manhã para chamar a atenção dos seus clientes numa loja de carro, em algum comércio, numa loja de colchão, quer fazer um barulhinho, não sabe? É proibido porque o plano diretor não permite colocar ali um balão inflável, alguma coisa desse tipo, que volta a dizer, não atrapalha o PDS, não tira nada da beleza da nossa cidade, é apenas temporário, não sabe de manhã. E quem é castigado e penalizado? O empresário que gera emprego, gera renda para o nosso município. Até essa questão, todas essas diretrizes, quem traça é o plano diretor. E nós temos que colocar num pacote só em revisão. Esse assunto, inclusive, levei já para o secretário Leonel, levei para a Silvânia, a gente leva a conversa muito com o prefeito, porque nós temos que sim facilitar os nossos trezagoenses, os nossos empresários e não dificultar. Sim, são muitas situações que precisam ser analisadas. A cidade nos últimos 10 anos cresceu consideravelmente, e muitos problemas surgiram, então tem que ser analisado. E a prefeitura deu um prazo, tem uma previsão para a revisão desse plano diretor? Não. A última vez que eu conversei com o secretário Leonel, eles têm bastante essa sensibilidade de realmente fazer essa revisão. eles estão contratando, ou já contratou, não posso afirmar, eu conversei com ele tem uns 15 dias, uma empresa para fazer esses estudos técnicos. E, enfim, a notícia boa é que o Poder Executivo tem esse entendimento, essa sensibilidade, e eu acredito, tenho certeza, que vai ser feito sim essa revisão. Por quê? Volto a dizer, Ana, isso aqui não é para favorecer só empreendedores. Apesar que o empreendedor, quando ele faz um empreendimento sério, é igual eu falei na sessão ontem, vai continuar o mesmo rigor, ou até mais, porque também olha para um passado recente, é inadmissível alguns loteamentos que a prefeitura recebeu. Inacabável, sem iluminação, sem redesgoto, olha, não vou nem ficar apontando tantos defeitos e nem vou falar o nome dos loteamentos, que é um absurdo quando a gente passa. Hoje, o prefeito Anjo Guerreiro é muito rigoroso, então o que nós queremos não é essa questão de facilitação nessas áreas, e sim cobrar sim com rigor. Quer fazer loteamento? É rede de esgoto, água em cada terreno, sinalização, pavimentação asfáltica, iluminação pública, acesso ao seu loteamento, de qualidade. Porque eu vou dar um exemplo aqui, Ana, olha a dó que a gente vê daquele pessoal do Montanini, olha se aqui lá tem encabimento, uma prefeitura receber um loteamento que o pessoal não tem acesso para a cidade, ou eles pegam a rodovia perigosíssima, que é a 158, que dá acesso para o shopping ali, ou eles vêm pelo barro, pelo atoleiro, que é ali pela horta hidropônica, aquela região ali da Urias Ibeiro. Então é inadmissível o que aconteceu no passado recente, sem dizer que você chega lá dentro, não vou nem falar o tanto de coisas ali que ele deixou a fazer pela responsabilidade do loteador. Então nós não podemos aceitar mais, o prefeito André Guerreiro não aceita mais isso aí, mas enfim, cobrando essas partes que tem que ser feita mesmo e cobrado muito do loteador, asfalto de qualidade, massa quente, nós temos que sim dar oportunidade, porque isso aí não é oportunidade para o loteador. Terreno pequeno é oportunidade para os trelagoenses fazer aquisição de um terreno num preço justo e ele construir a sua sonhada casa. Essa é a nossa preocupação. Pois é, e por isso que é importante é convidar a população fazer audiências públicas para que vários segmentos, professores, pessoas entendidas no assunto, assim como a própria população tenha oportunidade de ir lá expressar, dizer o que pensa. O plano diretor evisa isso também, discutir com a comunidade esses problemas. É fundamental a participação da população. A participação pública é importantíssima, inclusive quando tiver o estudo, a revisão e ir para a Câmara, com certeza vai ter uma audiência pública, vai ser debatido esse assunto, porque lá atrás a gente teve um estudo por uma empresa, se não me engano, foi até hoje a atual Suzano, que fez essa contratação, esse estudo sobre a questão do impacto do ambiente, questão de permeabilização do solo, essas questões, e foi feito esse estudo, e naquela época não tinha esses investimentos de drenagem, então por isso que eles fizeram esse loteamento grande, esses terrenos grandes, com o plano diretor, nessas áreas principalmente, para falar que você deixar ali uma área ou para a água penetrar no solo. mas a gente sabe que mesmo sendo um terreno pequeno, tem as metragens para deixar, então as pessoas têm que entender a importância dessa revisão, a importância de reduzir esse terreno, porque, volto a dizer, é dar oportunidade para os três agoenses fazer a aquisição de um terreno e depois fazer a construção da sua sonhada casa, porque da forma que está hoje, Ana, você pode perguntar para qualquer pessoa no ramo de imobiliária, está inviável, tanto para fazer investimento, porque ele sabe, terreno grande, quem vai pagar a conta, quem tem que pagar aquela área, é os três agoenses, então fica inviável, tanto para o loteador fazer um loteamento com uma área tão grande dessa, quanto para os três agoenses fazer a aquisição da sua área, então nós temos que unir todas as forças, tenho certeza que o Poder Executivo vai ter essa sensibilidade, já pelas conversas que tivemos, já está tendo, e a gente vai fazer essa revisão e dar oportunidade para os três agoenses fazer a aquisição do seu terreno, que isso é importante. É porque tem a questão de financiamento também, para as pessoas construírem, que ela precisa de um financiamento hoje, né? Então tudo isso é importante, né, Ana? Porque aí a pessoa faz a aquisição do terreno, ele faz seu financiamento pela Caixa, ou pelo Banco do Brasil, ou por qualquer área que ele julgar que ele consiga fazer o seu financiamento, mas tem que dar essa oportunidade, nós temos que fazer essa revisão, eu vou continuar lutando, cobrando, e eu tenho certeza que é uma situação necessária, todo mundo tem esse entendimento, volto a dizer, se você fizer uma pesquisa aí, tanto para a população, tanto para os empresários, para os empreendedores, na questão de imobiliária, eles vão ser unânime, porque o próprio Estrela Goiás sabe disso aí, fazendo um terreno pequeno, e outra, Ana, hoje terreno grande, muitas pessoas hoje trabalham o dia todo, tanto ele como a esposa, e área grande, às vezes só dá trabalho, e todo mundo já tem isso em mente, então ele quer um terreno pequeno, compacto, faz um belo de um projeto, muito mais fácil, de você construir, de você murar, tudo fica mais fácil, um terreno pequeno, e volto a dizer, se a pessoa quiser ter dois terrenos, três terrenos, ou também fazer um loteamento com áreas maiores, num canto, nada impede, o que nós temos que destravar é dar oportunidade, se a pessoa quiser fazer com um terreno menor, que faça. Vereador, aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho de política, hoje o senhor está em qual partida? Hoje, Ana, ainda estou no União Brasil, que é a fusão do PSL e do DEM, eu fui candidato na última eleição, nós fomos candidatos na última eleição, pelo Democratas, que é o DEM, foi aquela coligação que fez ainda três vereadores, foi eu, o Marcos Bazé, e o Davis Martinelli, continuo ainda no União Brasil. E vai para qual partido o senhor pretende deixar a União Brasil? Olha, Ana, está tendo uma, pode ser que tenha uma federação entre a União Brasil, está bem adiantado, entre a União Brasil e o Partido Progressista, o PP. O PP é da nossa senadora Tereza Cristina, e hoje a União Brasil está na mão da senadora Soraya. Se caso acontecesse essa federação, a gente não sabe para a mão de quem vai esse partido aqui no Mato Grosso do Sul, quem vai administrar. Se for a Tereza Cristina, tenho certeza que vai estar em ótimas mãos. Se for a senadora Soraya, eu, particularmente, tenho algumas divergências, algumas atitudes dela, eu não aprovo, não gosto, enfim, tenho umas divergências e provavelmente não fico. Mas já tenho convite, tenho convite do próprio PP, quando não tinha dessa conversa de federação, o PL, que é o presidente estadual Rodolfo Nogueira, o deputado Rodolfo Nogueira, que esteve aqui no seu programa, inclusive ele vai retornar depois, eu vou até pedir para você a oportunidade de trazer ele aqui para agradecer os trezagoenses pela votação expressiva que ele teve, foi eleito, é um grande amigo nosso, ele é o presidente estadual do PL, me convidou, estamos tentando organizar aqui no Tereza Lagos o PL, porque o PL hoje é o maior partido do Brasil, é um partido muito forte, é o partido do nosso ex-presidente Bolsonaro, então é um partido grande. Hoje ele se tornou um partido grande e nós estamos organizando ele, então assim, estamos em estudo, é claro que a gente faz parte da base do prefeito Onge Guerreiro, temos que ouvir e conversarmos ali com a base política nossa, com nossos apoiadores, com a base política, com o prefeito Onge Guerreiro, com outros companheiros ali, porque essas decisões são uma decisão que você não consegue fazer sozinho, tem que ter num grupo. E a gente com certeza, quase 98% que deve deixar a União Brasil na próxima janela em março. Tá certo, vereador, a gente quer agradecer pela sua presença, obrigado, o espaço está sempre aberto, tá bom? Boa Ana, eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer a confiança da população terlagoense que tem com o Sargento Rodrigues, convido a todos para uma hora passar ali na Câmara, o gabinete do Sargento Rodrigues é o gabinete da população, é o gabinete do cidadão de bem, estamos à disposição ali, 24 horas, e eu agradeço muito você, quero te parabenizar aqui pelo seu programa, eu sou uma pessoa que eu e minha esposa sempre acordam muito bem informados, sempre às vezes mandam uma foto para você, sempre ali no café, na cozinha a gente está assistindo a TVC e amanhecendo, eu sempre falo, muito bem informado através do seu programa e quero parabenizar você e agradecer mais uma vez pela oportunidade.